O fogo consumiu completamente o Fiat Tipo. Equipes do Corpo de Bombeiro ainda chegaram no local, mas nada puderam fazer. Tendente Prado, vocês chegaram ali e o fogo já havia tomado o carro? Chegamos no local, o fogo já havia tomado inteiramente o veículo, sem possibilidades de salvar alguma parte do veículo. Quem disse o que é que aconteceu? Encontraram um motorista ali? Infelizmente não encontramos ninguém no local ali. Aqui, inicialmente entrou para nós que haviam disparos de arma de fogo ali na próxima região. Nosso deslocamento inicialmente foi sem os sinais sonoros. Posteriormente foi verificado que esses disparos que se tratavam eram apenas explosões do carro, os pneus ou algumas câmeras de ar ali que estavam presentes no carro. Chama a atenção que esse carro não era produto de furto, não tinha alerta, pertencia ao senhor ou estava em nome de um senhor que já havia falecido e ninguém foi localizado ali para poder dar informações. Isso, segundo informações da polícia militar que estavam no local, levantaram a placa do veículo, tiveram a informação que o veículo se tratava de um dono, seria um senhor já que havia falecido. Infelizmente no local não encontramos nenhum responsável pelo veículo. Disse o carro totalmente destruído, né? E tinha até a informação de que tinha uma pessoa sendo espancada lá, mas informação essa que não foi localizada. E então até o दvamos local. E aí